O que é isso aqui? É LOL divertido Ah não 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 Drift Não consigo descender meu boneco não bate meu boneco não bate não bate eu tava spamando tem prova né como que eu tô com 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 O que é isso? O cara mudou de lado, pô, do nada. Põe isso, ele mudou de lado, pô. O cara mudou de lado, põe isso. O cara mudou de lado, põe isso. O cara mudou de lado, põe isso.